Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, seja bem-vindo à nossa aula de ensino religioso, nono ano, sétimo ano. Sou o professor Yuri Lima e vou te acompanhar ao longo desta aula com a seguinte reflexão. A importância do conhecimento na investigação sobre a vida e as concepções sobre Deus. Então, ao longo desta aula, eu quero te convidar a pensar o quanto que é importante nós investigarmos sobre as várias visões de mundo que compõem a nossa sociedade e como que isso influencia as nossas concepções acerca de Deus. Como é que isso influencia o nosso jeito de ver o rosto de Deus, o rosto divino, o rosto do transcendente, nos variados contextos que nós tocamos o chão. Eu queria te convidar ao longo desta aula a fazer que nem as crianças, que muitas das vezes elas... não sei se aconteceu já com você, mas comigo já aconteceu. De quando eu era menor, mais criança, a minha mãe fazia às vezes um bolo ou um doce e aí às vezes eu tirava toda aquela massa do bolo e você... a criança tem o costume de meter o dedo assim no fundo da panela, do doce, né? Da panela, principalmente que é feito o doce e fica raspando para ver se delicia uma parte daquele doce, né? Os italianos têm uma expressão que é assim, o doce está no fundo, né? Dutri infundi, né? Então nós queremos, na verdade, ir a fundo dessa reflexão para a gente entender como é que essas variadas visões, elas compõem tanto o nosso jeito de ser sociedade, como o nosso jeito de acreditar, de cunhar, de construir o rosto de Deus nas variadas culturas que compõem o nosso planeta, né? E aqui a gente vai pensar na próxima cartela com a seguinte reflexão. Vivemos um momento em que muito se discute a questão da multiculturalidade. Entretanto, a diversidade religiosa muitas das vezes é tratada como um tabu no espaço escolar. Presta atenção. Olha só a primeira ideia que eu gostaria que você pensasse. Nós estamos vivendo em um mundo cada vez multicultural. cultural, né? Você vai olhar aqui essa figura, nós vemos o quê? Pessoas diferentes, de culturas diferentes, que em tese deveriam se respeitar e deveriam se acolher, né? O outro... O outro, ele faz parte dessa grande casa comum que é a humanidade, que é o nós, né? Mas vamos parar para pensar. Presta atenção aqui comigo. É... Às vezes falar sobre uma outra visão de mundo, sobre uma outra cultura, infelizmente, pode ser delicado, dependendo do contexto escolar que você vive, né? É... Eu tive um aluno egípcio, refugiado, numa escola que eu dava aula, e que ele tinha muita dificuldade, por exemplo, de falar português. Ele só sabia falar árabe, né? Eu falava nem inglês, nem espanhol, só era árabe, né? Então, eu cheguei a presenciar cenas que as pessoas meio que olhavam para ele com... fazendo bullying mesmo, né? Porque ele era de uma cultura diferente, não sabia falar o nosso português, né? E também já tive alunos. É claro que eu me impus, refleti junto com a turma, para a gente respeitar a cultura dele, respeitar o jeito dele ver o mundo, né? Mas, ainda assim, essa reflexão em torno da diversidade religiosa, que no fundo, no fundo, tem como base uma reflexão acerca da cultura, de culturas diferentes, deve ser mais dialogada, deve ser mais... é olhado com carinho nesse... no contexto escolar. Na próxima cartela, nós vamos ver que, para viver democraticamente uma sociedade multicultural, é preciso conhecer e respeitar as diferentes culturas que a constituem. Ou seja, eu... a gente só pode amar, a gente só pode acolher aquilo que a gente... que nós conhecemos. Você, eu, cada um de nós que compomos essa grande casa comum que é a humanidade, precisamos, mais do que nunca, fazer um movimento de aproximação. Um movimento de aproximação e de encontro. E que, nesse encontro, nós possamos exercitar essa grande lição, que é a lição do respeito, né? E aqui na próxima cartela, nós vamos ver que o ambiente escolar é o espaço privilegiado para promover o conhecimento e a valorização dos diferentes grupos sociais, pois só assim será possível superar atitudes de intolerância em relação às diferenças culturais, né? É só no ambiente escolar é que a gente vai exercitar essa dinâmica do amor, mas um amor que envolve diferentes mãos, né? Como está aqui na figura, diferentes pessoas, diferentes visões. Um amor que, na verdade, não tem fronteiras. A escola, né? A escola, né? Você que está aí indo para a escola, tem que saber reconhecer no outro, mesmo que ele tenha uma religião diferente, parte da tua casa, parte da tua família. Gente, a gente, nós passamos uma parte significativa da nossa vida na escola. A escola é um chão que marca vidas, marca história. E é composto por pessoas, pessoas que devem se respeitar. No terreno da busca religiosa, na próxima cartela, nós vamos ver que a humanidade já construiu e continua construindo diferentes e múltiplas respostas à problemática da criação e da existência, né? Nós vamos ver que cada religião vai ter uma visão acerca tanto da criação quanto da existência humana. Cada um com o seu jeito, cada um com a sua cultura. E isso, de certa forma, já nos dá a base para compreender a ideia de diversidade. Em torno desse assunto, se organiza um conjunto de crenças, mitologias, doutrinas ou formas de pensamento relacionadas com a esfera do sobrenatural, divino, sagrado e transcendental. Além de rituais e códigos morais, né? Então, olha só que interessante. Quando a gente para para pensar em relação à religião, nós temos que pensar nesse conjunto de crenças, mitologias e doutrinas, e formas de pensamentos, que, em última instância, são uma maneira de explicar o sobrenatural, de explicar a atitude fundamental que cada ser humano tem de exercer sua fé, de se relacionar com o divino. Eu tenho um teólogo chamado Fábio de Mello, que inclusive é padre romano, que fala uma coisa muito bonita, né? Marcas do Eterno estão em mim. Então, cada ser humano tem essa marca do Eterno. Até a pessoa que, às vezes, não tem uma crença definida, ela, pelo menos, uma coisa, com certeza ela tem, crença na humanidade. Então, marcas do Eterno estão em cada um de nós, em você, em mim, e essas marcas, elas devem ser olhadas com carinho, mesmo que haja diferença entre as pessoas e entre as culturas. Na próxima cartela, nós vamos ver que a diversidade religiosa deve ser reconhecida como, não como uma expressão de limitação humana, ou fruto de uma realidade passageira, mas pelos traços de riqueza e de valor. Nós temos que ver a diversidade religiosa na dimensão da riqueza que ela pode nos transmitir e dos valores que elas carregam. Que ela carrega, né? Na próxima... As concepções sobre Deus têm variado ao longo do tempo e do espaço, conforme as diferentes culturas que elas adotam. Eu falei há pouco, né? Pensar em diversidade religiosa é, em primeiro lugar, pensar sobre cultura. E pensar sobre cultura é também pensar na diversidade humana de divisões que compõem essa grande casa comum que é a humanidade. Na próxima cartela, nós vamos ver que, historicamente, é possível encontrar diversificadas definições sobre a divindade, né? Desde tribos ancestrais até os princípios dogmáticos das religiões modernas, né? E aqui, a gente vai... Para pra pensar aqui, olha aqui pra mim, rapidinho. Nós vamos agora fazer, assim, um passeio sobre essas concepções acerca de Deus, né? Desde os indígenas até algumas instituições, algumas grandes religiões. Eu quero que você olhe com muito carinho, porque isso, de repente, pode te ajudar aí na nossa delíde de hoje. Olha lá. Os indígenas, principalmente os Tupi-Guarani, pensam no Nandê Ruvo-Su, que é considerado como um deus supremo na mitologia Tupi-Guarani. Não tem uma forma, é uma energia. E Tupã é seu mensageiro. Né? Isso é uma visão... Aqui no Amazonas, só pra você ter uma ideia, o Saterema Welles trabalha muito a concepção do Tupã. Tupã como esse grande deus que é criador, mas é cuidador, né? Na próxima cartela nós vamos ver, por exemplo, a visão dos judeus. Os judeus já pensam e olham pra Deus como esse deus único, eterno e abstrato. O seu povo é o povo de Israel, né? E aqui a gente pode pensar que o judeu, ele pensa o rosto de Deus a partir dessa visão de monoteísmo. Né? Eu sempre falo, eu sempre comento e tenho comigo que os judeus, eles trabalham muito a dimensão do Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ou seja, escuta Israel, o Senhor é o nosso Deus, um é o nosso Deus. Né? Pelo menos na visão judaica. Lá no cristianismo, nós vamos ver Deus como um uno e trino, pai, filho e Espírito Santo. Jesus Cristo, para o cristianismo, é o seu único filho e fez-se homem para redimir a humanidade. Ok? Então, o cristianismo vai trabalhar a figura de Jesus como um Deus encarnado. Um Deus que se faz gente como a gente. Que se aproxima da humanidade e pelo seu testemunho, pela sua vida, né? Deve inspirar seus seguidores também a caminhar como humanidade. Lá no islamismo, nós vamos ver Alá. O islã crê que Alá é o único Deus, todo poderoso, né? O misericordioso. Alá é soberano a tudo e a todos. Aqui no islamismo, nós vamos perceber que a fé do islâmico é uma fé que realmente de entrega e uma entrega que abraça com toda a sua existência a crença em Alá. Alá, para quem não sabe, é a maneira como a gente fala Deus em árabe. Não é outro Deus. Para eles é um único Deus, mas só que se fala em árabe Alá, né? E o seu profeta maior é o Maomé. Vamos lá então para as outras cartelas. No hinduísmo, existem milhares de deuses e deusas, né? Dos vários deuses, três se destacam. Brahma, o criador. Vishnu, o preservador. E Shiva, o destruidor. Então, eles pensam a questão da criação, da preservação e da destruição como um ciclo vital de vida. O hinduísmo trabalha essa dimensão do politeísmo e esses três principais deuses não descartam os milhares de deuses que existem no contexto, na cultura hindu. Já no budismo, nós vamos ver o mundo como conjunto de forças, né? O elemento que se transforma e interage no ciclo eterno e equilíbrio. E equilibrado, né? Lá no espiritismo, nós vamos ver Deus como uma inteligência suprema do universo. Ele é o único justo e permite o homem corrigir suas falhas de conduta moral rumo à sua evolução plena, né? E, por fim, eu gostaria de ver, nesse passeio, né? Olhar, questionar o bando do Candomblé, que são religiões de matriz afro-brasileira, né? Então, que vê o Deus como um ser supremo. Ele é o único Deus todo-poderoso, né? Criador de todo o universo, o autor de tudo que existe, existiu e existirá, o ser supremo e arquiteto do céu, da terra e das águas e da vida, né? E aí, é interessante essa visão da Ubanda, é porque a divindade que está conectada com a natureza, com as suas manifestações dos elementos, né? E é muito bonito a maneira como a Ubanda e o Candomblé olha para a humanidade, olha para as relações humanas, olha também para essa dimensão do respeito, né? Eu quero atinar para uma situação bem legal, assim, bem bacana, que deve ser uma atitude de todos nós, o respeito aos nossos irmãos, que são de matriz africana. É inadmissível, hoje, em pleno século XXI, vermos situações de discriminação e de minorização em relação às pessoas que são da Ubanda e do Candomblé. E que, por sinal, carregam uma riqueza e uma carga de valores que deveria ser muito bem olhado por todos nós, que deveria ser, na verdade, olhado com carinho e respeitado, tá? Vamos, então, agora para a nossa daily de hoje? Presta atenção! Nós falamos sobre várias concepções de Deus, né? E o que essas concepções de Deus têm em comum? Para para pensar! Nós falamos dessas várias concepções de Deus, né? O que elas têm em comum? Coloca lá no chat, participa conosco, de repente, quais são as semelhanças entre elas, tá? Então, daqui a pouquinho, já nos encontramos e vamos responder juntos. Música 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 Então, deu tudo certo aí, na reflexão acerca da nossa pergunta? Nós fizemos uma grande panorâmica acerca das concepções de Deus, né? Em várias visões culturais, em várias religiões, e vimos ao longo dessa aula o fato de que todos esses rostos construídos acerca de Deus, eles estão, na verdade, conectados com a reflexão a reflexão acerca da cultura, né? Música Dependendo do chão, dependendo do contexto em que eu estou falando, em que eu estou dialogando, eu posso ter contato com um jeito, com uma maneira de ver Deus, né? De me relacionar com o transcendente, né? Essa pergunta é uma pergunta que tem resposta pessoal, mas vamos olhar, por favor, o comentário dela? Existem inúmeras e variadas formas de conceituar e entender Deus, dependendo da realidade e cultura dos povos. Mas a superioridade do Criador, do poder da divindade, do transcendente em relação ao ser humano, é comum a todas essas culturas, em todas essas crenças. Então é uma coisa muito interessante quando a gente para para pensar os traços comuns. A primeira coisa é pensar a partir da realidade e cultura desses povos, do chão que, na verdade, já está sendo refletido, do lugar de fala. Mas uma coisa que é interessante é essa visão da superioridade do Criador, porque sempre nós vamos ver que esse rosto de Deus sempre vai trabalhar essa dimensão de que vai além do ser humano e vai ter esse caráter sobrenatural. Também do poder de intervenção dessa divindade e esse poder, muitas das vezes, que pode estar, na verdade, no cotidiano da pessoa. Eu queria esse poder, na verdade, que deveria também fazer com que a pessoa que tem religião se tornasse mais cortês e mais servidor um dos outros. Um poder que, na verdade, é serviço, que deveria, na verdade, despertar do ser humano a dinâmica do serviço. Não o poder opressor, mas o poder de divindade, que vai além, às vezes, da lógica humana. Também essa dimensão do transcendente que se relaciona com o ser humano. E essa relação entre o transcendente e o ser humano é uma relação pautada numa dinâmica de fé e vida. Mas não é uma fé desconectada da vida, é uma fé conectada, linkada à vida do ser humano. Olha, eu estava há pouco refletindo e vendo uma professora de artes falando sobre drama. Até falei com ela só, olha, minha vida está um drama. Ela até riu de mim. Mas por quê? Porque muitas das vezes nós precisamos, cada vez mais, olhar para o terreno da fé, olhar para o terreno da religião, conectado com os problemas, com o chão humano. E pensar essas concepções de Deus nas várias culturas, devem fazer também fazer com que cada um de nós conectemos nossa fé com as vidas que temos contato um com o outro. E aí, gente, não há espaço para superioridade de religião. Não, no fundo, no fundo, todos nós temos que exercitar aquilo que o Dalai Lama coloca-se como o fundo das reflexões dele. Qual é a melhor religião? A melhor religião é aquela que te ensina a amar. Mas amar não de qualquer jeito, amar sem fronteiras. E além de te ensinar a amar, te ensina a ser uma pessoa melhor. Então, fica a nossa reflexão para hoje. Um grande abraço e vamos que vamos juntos! A sua aula continua no próximo vídeo.